Já nem tenho noção de mim na verdade Vi-me perder em ti para me achar Entosta-te a mim, aqui é o teu lugar Fica aqui, vamos ver no que vai dar Então, deixa-me Ficar até de manhã Manter a minha mente sã Com tudo o que me disseres E leva-me Para mais perto de onde fos Para melhor morrer de amores Por tudo o que me disseres